A mudança física de Dani Alves após ficar preso e as possíveis consequências. O ex-jogador do Barcelona está em um estado surpreendente em comparação com quando entrou. Dani Alves é claramente um dos jogadores mais importantes que já apareceram no futebol mundial, o brasileiro acumula 43 títulos em seu currículo, sendo que mais tem em toda a história deste esporte. Onde mais brilhou foi sem dúvida no Barcelona de Pepe Guardiola, depois fez parte da seleção brasileira, Paris Saint-Germain, PSG Juventus Torino, São Paulo, Pumas Unam. Dani Alves deve agora ser julgado pelas fortes acusações em Espanha, enquanto se encontra detido no centro penitenciário Brians II, em Barcelona, onde só recebe a visita do amigo Bruno Brasil depois daquela que foi a sua separação de Joana Sanz, pelo menos até que apareceu alguém que não larga a mão. E nesse sentido, nas últimas semanas apareceu uma pessoa que não vira as costas ao brasileiro e tem um plano para tirá-lo da prisão, onde pode pegar 12 anos se for considerado culpado do que é acusado. Demonstrando assim que tem um compromisso real com o ex-jogador do Barcelona Futebol Clube e que não o quer apenas pelo dinheiro. Dinorah Santana, ex de Dani Alves, falou durante a semana deixando claro que seus filhos voltaram a Barcelona para encontrar uma nova escola para ele e que não largará a mão do brasileiro, tanto que tem planos de conseguir ele fora de seu confinamento. Ela afirmou que espera que morar em Barcelona, na casa que ela tem que morar com os filhos, seja uma forma de ele defender os laços familiares e assim, dar-lhe liberdade condicional, expressando que espera que isso o ajude. É por isso que a primeira esposa de Alves apareceu ontem onde ele está preso junto com seus dois filhos, deixando-o claramente feliz no momento em que está preso, já que não vê seus filhos desde que todo esse processo começou contra ele. Mas longe de ser uma boa notícia para o ex-zagueiro do Barcelona, eles revelaram o estado atual de Dani Alves e a mudança física que ele sofreu depois de estar preso por vários meses enquanto aguardava o veredicto do julgamento. A mudança física de Daniel Alves, um dos detidos no mesmo local onde Dani Alves revela que está mais magro e amaciado, vendo-o triste de vez em quando, segundo o Infobai. Isso tem, sem dúvida, impacto no facto de poder não voltar a jogar futebol, caso seja dispensado, devido à perda de massa muscular.